Olá, sou o Juliano, estou aqui em Votorantim e vim trazer para vocês o mercado campeão dos preços, o mercado de oportunidades. Temos vários tipos de oportunidade, temos frios, laticínios, produto de limpeza, salgadinho, temos tudo que você precisa e com ótima qualidade. Convido a todos a vir conhecer a nossa loja aqui em Votorantim, o endereço vai estar embaixo, temos WhatsApp, pode mandar um oi para a gente lá, eu adiciono para receber as ofertas todos os dias. Chegando ofertas novas, a gente está postando lá. E venham conhecer, temos muitas novidades, temos Danônia, Criançada Gosta, Doritos, temos aqui 7x10 e várias outras oportunidades. Venham conhecer a nossa loja, esperamos vocês aqui. E você procura com certeza que você vai encontrar. Tudo que faz é pensando em você, tem mais prazer em lhe atender, o preferido da cidade.